Um forte esquema de proteção foi montado no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão para que os envolvidos no assassinato do jornalista Décio Sá fossem apresentados. José Raimundo Salles Chaves Jr., o Júnior Bolinha, Fábio Aurélio do Lago e Silva, conhecido por Buchecha, José de Alencar Miranda Carvalho e seu filho Glaucio Alencar Pontes Carvalho, preso em um apartamento de luxo na capital, chegaram escoltados por homens do GTA. Jonathan de Souza Silva, que confessou ter disparado contra o jornalista, chegou vestido de colete a provas de bala. O sentimento de revolta estava na voz de familiares e amigos de Décio. Mande bandidos, assassinos, covardes! O capitão da Polícia Militar, Fábio Saraiva, não foi apresentado, mas está preso no comando-geral da PM. Segundo as investigações, foi ele quem teria entregue a arma e as munições para o executor. E com relação à participação específica do militar que foi preso, há relatos, inclusive, do executor do jornalista Décio Sá, e através de um trabalho de cruzamento de informações feito pela Polícia Civil, há indícios fortes da participação dele, e que vai ser apurado agora no decorrer do inquérito e será remetido para a Justiça. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Luíso Mendes, a morte de Décio Sá, ocorrida no dia 23 de abril, teria custado 100 mil reais. O dinheiro teria saído das mãos de José de Alencar Miranda e foi entregue ao executor através de Júnior Bolinha. O jornalista foi morto por ter denunciado em seu blog uma série de crimes ligados à agiotagem no Maranhão e também no Piauí. A informação que chegou para nós até agora, que nós já temos aqui levantada, os valores saíram do Sr. Glaucio e do Sr. Miranda. O Júnior Bolinha seria o intermediador dessa situação, certo? O Buchecha faz parte da quadrilha, tinha contato com eles direto, tinha ligações diretas, inclusive, tinha informações concretas desse caso, e dentro da participação também. A informação que o próprio matador nos fala, que o capitão Fábio teria participação na questão material, que teria repassado a arma para o Júnior Bolinha, e o Júnior Bolinha tinha entregue para o matador. De acordo com a secretaria, na casa de um dos suspeitos, foram encontrados cheques e documentos que comprovam o envolvimento de prefeituras com agiotas. Essa agiotagem se dava, basicamente, com relação a gestores municipais. E uma prova disso é que, nessa operação, nos mandatos de busca e apreensão, inúmeros documentos de prefeituras foram encontrados na casa dos dois principais agiotas, talonários bancários assinados em branco, nota de empenho de prefeitura, havia uma empresa que era administrada por duas pessoas de fachada, de venda de material. Então, isso, a investigação irá aprofundar essa questão. De acordo com o superintendente de Polícia Civil da capital, os recursos eram desviados, principalmente, de áreas como saúde e educação. A ligação entre os gestores municipais e os agiotas tinha como objetivo as eleições municipais. Geralmente, para financiar campanhas, tem muitos cheques de prefeituras apreendidos, bem brancos, alguns assinados. Então, essa é uma investigação que vai continuar, que nós precisamos manter esse giro para não prejudicar o que nós queremos chegar a outros autores. Por questões de segurança, não foi divulgado o local onde os envolvidos permanecerão presos. A polícia ainda trabalha na captura de mais um suspeito. A organização, quem comandou, executou, quem está sendo responsabilizado por isso, que estão sendo indiciados, é esse lucro que já está preso, já foi identificado. A investigação, agora, transcende outros crimes também cometidos por essa organização criminosa.